Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Gráficos novamente e hoje falaremos da atual situação financeira das Forças Armadas Brasileiras, então vamos lá para o vídeo de hoje. No dia 17 de abril, o Ministro da Defesa José Múcio participou de reunião da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Na ocasião, o ministro pediu ajuda aos membros da Comissão para que as Forças Armadas não paralisem os seus projetos estratégicos e chamou a atenção para a necessidade de se conferir previsibilidade ao orçamento da pasta. Para tanto, apontou a aprovação da PEC 55-23 fundamental para que haja aumento no orçamento das Forças Armadas. Abre aspas para o ministro. O Brasil é o maior exportador de produtos de defesa da América do Sul. Em 2023, as exportações autorizadas foram de 1,4 bilhão de dólares, sendo cerca de 125% a mais que em 2022, segundo a melhor posição desde que iniciamos essa série histórica. Temos expectativa de dobrar esse resultado em 2024. Fecha aspas. O ministro informou também que o Brasil investe em torno de 1,1% do seu PIB em defesa, enquanto que a média mundial é de 2,3%. Apenas no ano passado, as grandes potências investiram cerca de 2,2 trilhões de dólares em armamento. Em sua exposição, Múcio reconheceu que há riscos de demissões no setor, como por exemplo, de funcionários que trabalham nos projetos dos submarinos e fragatas. Entre as frases ditas pelo ministro, vale destacar, abre aspas, é muito difícil num país como o Brasil, com tantos problemas, pedir dinheiro para a defesa. Mas hoje, compramos sem a certeza de podermos pagar. Fecha aspas. Outra frase dita também, abre aspas, estamos com aviadores sem aviões, marinheiros sem navios e soldados sem equipamentos. Fecha aspas. O diagnóstico foi corroborado pelos respectivos comandantes. Segundo o general Thomas, comandante do exército, a força necessita modernizar vários sistemas para poder exercer o seu papel na proteção das fronteiras. Ele citou o caso de um sistema de defesa aéreo de média altura, bem como a aquisição de helicópteros norte-americanos Black Hawk, abre aspas pro general. Uma bateria antiaérea de média altura da Ucrânia impediu a destruição de Kiev. Fecha aspas. Já o comandante da marinha, Almirante Olsen, assinalou que, nos últimos 20 anos, a esquadra desmobilizou 50% dos seus meios e até 2028, mais 40% serão desmobilizados dos 50% que sobraram. Ele salientou que a indústria naval do Brasil já foi a segunda do mundo e que apenas o projeto dos submarinos emprega em torno de 63 mil pessoas e envolve 700 empresas. Em 2023, a Aeronáutica investiu 1,8 bilhão de reais em seus projetos estratégicos, mas o cenário não é diferente das demais forças. De acordo com o Brigadeiro Damasceno, os pilotos não estão voando a quantidade de horas necessárias para manter o seu adestramento e atender todas as demandas. Hoje, a Força Aérea conta com 458 aeronaves ativas. Em 2014, eram 576. O déficit anual para a manutenção dos meios da Força Aérea é de 1,3 bilhão de reais. Até o ano de 2030, conforme o Programa de Aceleração do Crescimento, estão previstos 52,8 bilhões de reais para Exército Marinha Aeronáutica, mas o valor precisa ser confirmado pelos orçamentos anuais. Na oportunidade, Múcio informou que a queda do orçamento da defesa passou a ser verificada após o governo da presidente Dilma Rousseff e que é preciso reverter essa situação. O ministro disse que a pasta compra sem ter a certeza de que pode pagar. O Ministro da Defesa aproveitou a sessão na Câmara para também listar as inúmeras ações dos militares em 2023. Foram mencionadas atuações nas calamidades naturais, segurança nas fronteiras e repatriação de brasileiros. Sobre o contrabando de madeira e tráfico de drogas, o Exército estima que gerou um prejuízo de 824 milhões de reais ao crime organizado. Outras ações destacadas foram a destruição de balsas de garimpo ilegal em território indígena e a criação de um novo campus do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, na cidade de Fortaleza. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever quando se inscreve. Então muito obrigado se assistiu e até o próximo vídeo.